Pô, véi, tamo aqui no Passo do Manhã Passo do Manhã? É Passo do Manhã? É Passo do Manhã? É Passo do Fiv Passo do Fiv é? Tamo aqui na Passo do Fiv Tamo aqui na Passo do Fiv Tô com uma galerinha aqui E é nóis, mano Tô com uma galerinha Pô, véi, caro, vou chegar no Passo do Fiv Eu nem consigo fazer isso Eu prefiro essa foto aqui pra mim Tô com uma galerinha Tô com uma galerinha Tô com uma galerinha Tô com uma galerinha Graças Pô, tá me arre Mas o povo parou ali, véi Uai, entenda que é maneiro Tô com uma galerinha A GABOOM